Meus amores, muito obrigado por você curtir o vídeo, compartilhar e comentar. Gratidão. Coloque nos comentários gratidão para a gente se conectar aqui com a espiritualidade, o universo, as estrelas, a magia branca, a fé em Deus. A sorte, tá? Meus amores, vamos saber se a sorte vai estar do teu lado na sua nova semana. A sorte está do teu lado. A chave. Meus amores, chegando para você tudo do bom e do melhor, tá? A chave também é dinheiro. Dinheiro, prosperidade, sonhos realizados. Mas lembre-se, a chave também fecha portas. Se você não pegar a oportunidade, ela vai passar.